Aprendi. Aprendi que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde. Que um gesto de amor sempre aquece o coração. Que o julgamento alheio não é importante. Que se deve ser criança a vida toda. Que é preciso cultivar a paz interior. Aprendi que sonhar é preciso. E que o mais importante de tudo é que somos livres para as nossas escolhas. Não podemos viver apenas para nós mesmos. Mil fibras nos conectam com outras pessoas. E por essas fibras, nossas ações vão como causas. E voltam para nós como efeito. Aproveite ao máximo cada instante da sua vida. Pois ele é único. E voltam para nós.